Bom dia galerinha do canal, bom dia a todos aí, hoje eu vou gravar um vídeo aqui mostrando a vocês uns ovos que eu coloquei aqui nessa chocadeira, que é ela aqui ó esses ovos são do meu frango cobrinha, do frango cobrinha já tem 3 apresentação, muito bom e eu cruzei com duas galinhas, duas galinhas minha reprodutora aqui, aí coloquei 20 ovos aqui nessa chocadeira e botei mais 4 ovos de um colega aqui, de outra raça diferente né e eu coloquei no dia 13 de agosto aqui, 13 de agosto, eu contei 20 dias para tirar no dia 2 de setembro contei 20 dias, mas eu acho que com 18, 19 dias ela tira aqui a temperatura da chocadeira, 37.5, tá bom, a temperatura tá boa e vou mandar um, aproveitar aqui e mandar um abraço para os amigos aí Antônio Filho Galista, de Abaiara, Ceará e Alex e o meu amigo Alex né e Paulo Júnior e Samuel, toda turma boa aí do interior do Ceará e não posso deixar também de mandar um grande abraço aí para o meu amigo Jânio meu amigo Jânio Tratador que está me dando uma força aí já tem parece que é 14 mil inscritos no canal dele o meu iniciou agora, tem poucas pessoas, mas se Deus quiser vai crescer e pedir a galera aí que se inscreva aí no canal do Jânio Jânio Tratador, lá da Bahia, um grande amigo meu gente boa Jânio, gente boa e é isso aí galera, quando os pintinhos estiverem nascendo aqui aí eu vou gravar outro vídeo, beleza? mostrar os pintinhos saindo aí do ovo, na chocadeira e valeu aí galera bom dia a todos aí